Fala meus pimpolhos do sexto ano, como é que vocês estão? Estão bem? Suave, suave a nossa atividade avaliativa que a gente vai fazer Mas pra isso eu tô deixando aqui agora uma aula Pra que vocês se baseiem, tá? Do segundo capítulo Do módulo 1 de vocês E vocês vão relembrar comigo agora Que a gente tem o que? Quatro linguagens das artes As quatro principais linguagens das artes Quais são elas? Artes visuais, música, dança e teatro Relembrou? Artes visuais, dança, música e teatro Não importa a ordem Mas essas são as quatro principais linguagens das artes E o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver os elementos básicos Que constituem cada linguagem da arte dessa aí Tá certo? Vamos lá? Beijos! Faz a atividade tranquila, tá certo? Beijos! Vamos para os elementos básicos das linguagens das artes Agora que a gente já relembrou que são quatro Artes visuais, dança, música e teatro Vamos primeiro para os elementos constitutivos das artes visuais Então vamos lá Esses elementos vão ser a matéria-prima de toda a informação que a gente vê Ou seja, a origem é o que origina toda a imagem que a gente vê Então a gente vai ter O ponto Temos A linha Temos A forma Temos A textura Temos E a cor Também temos Mas a gente começa pelo ponto Porque ele é o elemento menor O mais simples das artes visuais Mas a gente tem que lembrar Que um único ponto Ele não vai conseguir construir a imagem Mas junte vários pontos aí Aí sim A gente vai ter uma imagem construída Tá certo? Outro elemento importante vai ser a linha A linha vai ser o que? É um conjunto de pontos que se sucedem Se você pega uma folha em branco Faz um ponto com lápis Tem uma imagem? Não tem Mas se você fazer um ponto atrás do outro Aí vai pintando, 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 pintando Você vai ter o que? Uma linha Então a linha Ela vai ser um conjunto de pontos Que vem um atrás do outro Ou seja É uma sequência Infinita Porque ela vai ser O elemento visual Que mostra direcionamentos E vai delimitar formas Ou seja A forma de um círculo A forma A forma Concovar Qualquer forma A forma de uma montanha Então a linha Ela vai servir Para isso também Mas ela também serve Para criar texturas Para dar ideia de movimento Um sobe e desce Como é que a gente sabe Que o sobe e desce? É porque a linha sobe É porque a linha desce E as linhas Elas podem ser Classificadas Em retas Certo? Que a gente tem aí Horizontal Vertical Inclinada Pode ser a curva Que ela pode ser No formato Côncova Que é de barriga Para cima Ou convexa De barriga Para baixo Aí a gente também tem Poligonal Ou quebrada Que vai ser Esse sobe e desce Bem reto A gente tem A sinuosa Ou ondulada Que vai ser Uma coisa mais Maleável Mais suave E a mista Que vai ser Composta das duas Com as linhas retas E as linhas curvas Professor E a forma? A forma Ela vai ser O que a gente vê Por fora Por exemplo Se uma linha Ela se fecha Ela vai dar origem A uma forma Então Pode ser Quadrado Pode ser Círculo Pode ser Triângulo Equilátero Que eu seja Que é aquele Com os três lados Iguais Tá? Então Vai existir Essas três formas Aí Cada forma Vai possuir Suas características Específicas E vai ser Atribuída A uma grande Quantidade De significados Então As formas Básicas São as figuras Planas E simples Vai poder ser Descritas E construídas Verbalmente Ou visualmente Todas as outras Formas presentes Na natureza Vai derivar Dessas formas Básicas Aí Na página Do seu livro Do seu módulo Aí Na página 25 Você pode ver Aí Um desenho De um navio Onde você vai conseguir Eu quero que você Tente conseguir Enxergar Várias imagens Geométricas Aí Então Tudo que a gente vê Olha aí ao redor De sua casa Se é quadrado Se é círculo Se é triângulo Tudo que a gente vê Tem alguma forma Geométrica Tá certo? Olhando na página 24 Que você tem aí A fotografia Uma pintura Da Torre Eiffel A lá de Paris Qual é o formato Que essa Torre Eiffel tem? No meio Parece que tem um triângulo Embaixo Parece que tem Uma curva Com curva Então A gente vai ter Linha E a gente vai ter Forma nessa Torre Eiffel Tá certo? Veja aí Nessa imagem É de Kandinsky Que ele vai utilizar As formas geométricas Nas imagens De forma abstrata Olha aí agora Tá vendo? Quantas formas geométricas A gente pode ver Quantas linhas também O que a gente tá vendo aí agora É uma escultura de aço Em homenagem Em homenagem A um centenário Da imigração japonesa No Brasil Essa escultura Ela vai ficar Em São Paulo E aí você vai poder ver também As técnicas modernas Como corte A dobra A solda De chapas de aço E aí você vê Que o escultor Ele trabalhou tudo isso Mas A gente pode identificar O que aí? A linha Tá vendo? Professor E qual é a textura Desse metal? Ha ha E aí a gente vai Para o nosso próximo tópico Que é da textura Então a textura Ela vai ser um elemento visual Que vai expressar A qualidade tátil Tátil vem de tocar Certo? De pegar e de sentir Da superfície Dos objetos Se eu mandar você Tocar em cima Da mesa Da sua casa Qual é a textura? É lisa? É rugosa? Se eu mandar você Tocar em um piso Antiderrapante Qual é a textura? Passa a mão É liso? É rugoso? Entendeu agora? Então Se aquela superfície É lisa Ou se aquela superfície Ela é rugosa Ou ela vai ter Uma textura Diferente do que a gente Está acostumado Com o padrão A palavra textura Ela vai ter origem No ato de tecer Tá? Então Tem as classificações Para textura natural Quando é encontrada Da natureza Por exemplo Se você pega Uma folha de papel E coloca em cima De uma folha de árvore E aí você risca O lápis em cima Ou se você coloca Uma moeda E a folha de caderno Em cima E você consegue riscar Não fica o desenho Da textura Da moeda Ou da folha Da árvore É assim Que a gente percebe A textura Então ela é natural Quando é encontrada Na natureza Ou artificial Quando produzida Pelo ser humano Por meio das simulações Que seria o fato Da moeda Que a gente viu As texturas Elas podem ser Divididas em Visuais E táteis Tá certo A textura visual Ela possui Apenas a qualidade Ótica Ou seja A que simula Uma textura Táteis Ou seja Por exemplo Tem uma textura Da moeda Tá certo Que a gente falou A gente coloca a moeda E a folha de caderno Em cima E faz os riscos Com lápis E a gente fica No papel que É a moeda Quando você passa O dedo em cima É a moeda ali Não Ali é uma textura Ótica Porque a gente tá vendo A textura Como da moeda Mas a textura Tátil É o da própria moeda Entendeu Faça a experiência Da moeda Em casa Pra vocês verem Aí a textura Visual Vai ser A pena exótico Que vai simular A textura tátil Por exemplo Uma pintura Que cria o efeito Da maciez Do pelo de um animal Ó É a pessoa Ou simula As penas De uma árvore De uma ave Então você vê Uma pintura linda De um pavão Aí você imagina Que aquelas penas ali São macias Mas é só a aparência Porque é uma pintura Se tu passar a mão Não vai estar macio Porque não é uma pena De verdade Entendeu Então Já a textura tátil Possui qualidades visuais E táteis Ou seja Se você pegar Uma pena de pavão De verdade Aí você vai sentir A maciez Então Existe textura tátil Em todas as superfícies E podemos senti-la A partir do contato Com a nossa pele Tá certo Aí Quanto a apresentação A textura Ela pode ser Geométrica Ou ela pode ser Orgânica Tá Tem a diferença Tem a diferença entre as duas A gente pode representar As texturas Em forma de trama De sinais De pontos De traços E manchas Com as quais Se realizam as mais variadas Atividades gráficas E artísticas Você pode ver Nessa imagem Que a gente está vendo Na tela E agora Quando os artistas Querem representar Mesmo A luz e a sombra Ou o claro e o escuro Então O que vocês estão vendo Aí Na tela agora É a textura geométrica Esse agora aí É a textura orgânica Tá Esse assemelho A uma questão mais Natural Você pode ver Aí eu trago Para vocês agora As oliveiras Que é uma pintura De Vicente Van Gogh Que é Um artista Aí Famoso Que ele trabalhava Com as pinceladas Tá certo Então você pode ver Que A pintura Ela tem uma aparência De uma textura Uma textura Que quer Aparentar A realidade Mas que não é a realidade Porque é uma pintura Daí a gente parte agora Para o nosso próximo ponto Que é A cor A cor Ela vai ser o elemento visual Que se dá A partir da sensação Provocada pela luz Sobre os nossos olhos O pigmento É o elemento Que dá cor A tudo que é material Sendo assim Temos duas formas De dividir as cores A cor luz E a cor pigmento Preste atenção Tá Então se a gente tem A cor Como Como elemento Da sensação Que é provocada Pela luz Nos olhos Então a gente tem A cor Que vai ser provocada Pela luz Nos olhos E tem a cor Que vai derivar O que seja Que vai vir De lá Do pigmento Então temos Dois tipos Tá Então A cor luz Ela vai poder ser observada A partir de raios luminosos Né É a própria luz Que vai se decompor Em várias cores Aí E a luz branca Do sol Ela contém Por exemplo Todas as cores Já a cor pigmento A luz É que é refletida Por um material Que faz com que Nossos olhos Percebam O estímulo O estímulo Como cor Se por exemplo Você tem algum Pigmento vermelho Então Aquela luz Do pigmento Vai aos nossos olhos E reflete A gente enxergar Aquela cor vermelha Mas os dois extremos Da classificação Das cores São O branco Tá Que o branco Quer dizer Ausência total De cor Ou o preto Que é ausência total De luz Tá Mas as cores Elas tem Nomenclaturas Tanto a cor luz Quanto a cor pigmento Ela é transparente Ou opaca Ela vai se dividir Em cores primárias As cores primárias São o verde O amarelo O azul Ou seja As primeiras cores As cores originárias Que existem Aí são Vermelho Amarelo E azul E as cores secundárias Que elas vão ser obtidas Com a mistura Maiores em proporção Não são nem primárias Nem secundárias Elas já vão ser geradas A partir de outras misturas A gente não pode esquecer A gente não pode esquecer também Das cores Que apesar de ser considerado Ausência total De cor Ausência total De luz O branco O preto Juntamente com o cinza São consideradas cores neutras Né Então a gente não pode esquecer A gente não pode esquecer A gente não pode esquecer delas Apesar de que elas não estão aí no círculo cromático Eu got to say you Na 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 Para os unaiters de plantão Que estão aí me ouvindo Vamos falar dos elementos Constitutivos da dança Né Então as danças Elas vão ser de forma geral Constituídas por elementos Que são comuns A todos os estilos Né Ou seja Todos os tipos de dança Todos os estilos de dança Tem elementos que Que eles são comuns entre si Mas a combinação desses elementos Que faz a dança ser De uma forma Ou de outra forma Ou que vai ser mais lenta Ou que vai ser mais agitada Ou que explora mais Ou que explora menos O espaço onde está acontecendo a dança ali É o que a gente vai conhecer agora Primeiro ponto que a gente vai trabalhar É o movimento Então Sem o movimento do corpo Não vai existir dança Então Todo movimento Todo movimento corporal Não quer dizer que seja Uma dança Eu vou escovar meu dente É movimento corporal? É É uma dança? Não Estou escovando os dentes Entendeu? Então Como eu estou mostrando a vocês aí O movimento Corporal Ele é Dividido em vários planos Então Os gestos Eles vão ser construídos Pelo dançarino Vamos lá Os planos são Alto Médio E baixo Tá certo? Então O plano alto Médio e baixo O plano médio De um gesto da perna Ocorre na altura do quadril O plano médio De um gesto do braço Vai ocorrer na altura do ombro Todos os movimentos que vão ser realizados já acima das articulações Vão ser os elementos altos Vão ser os elementos altos E os realizados abaixo dessas articulações Vão ser os elementos baixos Então a gente viu que o médio de um gesto da perna vai ser na altura do quadril E o médio do gesto do braço na altura do ombro Então o que for acima do ombro O que for acima do ombro vai ser alto O que for acima do quadril vai ser baixo Tá certo? Esses são os planos E os movimentos também possuem direções Então a gente tem a direção para frente A direção para trás A direção para direita A direção para esquerda E tem outra direção? Tem A chamada direção diagonal Que nem para cima, nem para baixo, nem para frente, nem para trás Vai ser diagonal Tá certo? Então as extensões do movimento Vai se dividir em perto Normal E longe Aí estamos falando da extensão do movimento Sobre o espaço Onde o corpo vai estar dançando Onde o corpo vai estar em movimento Então o caminho do movimento Você classifica em direto, angular ou curvo Então eu estou aqui dançando Estou no meu espaço No meu quadrado aqui Então eu posso me movimentar para perto Para normal Que é mais que perto Ou para longe Dançando, saltando Sei lá como for Essa dança aí Né? Mas Esse caminho do movimento Ele pode ser Um caminho direto Ou pode ser um caminho Angular A depender dos saltos Ou pode ser um caminho curvo A depender dos giros Que a gente for dar Nessa dança Outro ponto A ser trabalhado A ser trabalhado Além do movimento Que o movimento A gente viu que foi bem extensão Vai ser o espaço Porque para que a dança aconteça É necessário ter o quê? Um espaço Você vai dançar Você vai fazer o quê? Na sua sala Se a sala for pequena Vai arrastar o sofá Aí a harmonia do samba faz Arrasta a cadeira E o sofá Só não pode Para parar Prepare que eu vou Para, 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 para Não sei dançar essa música Mas vamos lá Então Para que a dança aconteça Vai ser necessário ter o quê? O espaço O corpo e movimento Vou utilizar o quê? O espaço De que forma? Expressiva Porque a dança é uma expressão E o espaço Ela vai influenciar onde? No movimento Porque A nossa cabeça Ainda que ela saiba A coreografia Isso se a dança For uma dança já montada Não for Uma dança espontânea Né? For uma coreografia aí Que exista Aí a gente já conhece a coreografia A gente está no espaço Para dançar Ou é sozinho Ou com alguém Ou em grupo A gente sabe Se adaptar Aquele espaço Porque os nossos olhos Eles fazem O reconhecimento Fazem o reconhecimento Do espaço Percebe O tamanho Do espaço Que você tem Para desenvolver O seu movimento Tá certo? Então O espaço Vai se referir sempre Ao trajeto Percorrido pelo movimento Onde ele vai iniciar E vai terminar O seu percurso Por exemplo Você está lá Foi chamado Vocês aí O grupo Para ir Para o palco Da hora do faro Ou para o palco Do caldeirão do Hulk Então vocês vão se desbandear Para cima da plateia Não vai fio Porque você está vendo lá Qual é a marcação Vocês vão dançar ali No palco Da Do auditório Do FRB Aí você Vai cair lá embaixo Não Porque não vai cair lá embaixo Cai para cima também Que não vai né Mas por quê? Porque você sabe O espaço Que você tem ali Para poder Dançar Então as direções Os planos gestuais Do braço Da perna Tudo vai depender De que? Da articulação No qual o seu movimento Vai ocorrer Independente De qual seja O estilo De dança Então O tempo 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 O tempo Perguntou para o tempo Quanto tempo 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 Falou para o tempo Quanto tempo Tempo É o nosso trava-língua Do tempo Então Assim como na música A dança Ela vai ser uma arte Que vai ocorrer Em um tempo Determinado Porque tudo vai depender Da quantidade De tempo Que a música Tem Então O tempo da dança Vai indicar Quando a dança Começa E quando a dança Termina E também tem o tempo Dos movimentos Então O movimento Ele tem um ritmo Que vai acontecer De acordo Com todas as organizações Ali Do tempo Né A coreografia Se é um tempo Mais curto Se é um tempo Badalado Ou Dependente de como seja O tempo Ele vai reger A sua coreografia Então A sincronia De um casal De um dançarino Por exemplo Vai ser fundamental Né Para uma dança Bem sucedida É a questão Do tempo O mesmo Vai ocorrer Na coordenação De apresentação De vários dançarinos Se for Um grupo Como Na United Na 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 E aí A sincronia Vai ser determinada Pelo tempo Você vê lá Se vocês colocarem No Youtube Eu vou falar De Na United De novo Se vocês colocarem Lá no Youtube Vocês vão ver lá Por exemplo A coreografia O tutorial De alguma coreografia Sei lá Ou de Na 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 Ou de Aldeim Independente De qual seja A música Aí vocês vão ver lá Cinco Seis Sete Oito Um Três Quatro Então eles fazem Uma contagem Geralmente até oito Então essa contagem É a contagem do tempo Cada passo da dança Ela vai estar encaixada Aí Dentro de um Tempo Para que todo Grupo Consiga fazer A sua coreografia Em uma Sincronia Mesmo que a coreografia Seja o tal Do toma Toma Mas vamos lá O próximo ponto Vai ser a fluência Tá certo A fluência Vai ser o que Na dança Os movimentos Do corpo Eles são divididos Em passos Ou gestos Dos braços Das mãos Ou expressões faciais Ou passada De perna Ou giro Ou seja o que for Então A fluência Na verdade Tem a função De integrar O movimento Tá certo Então vai trazer A sensação De unidade Entre as partes Do corpo A fluência Do movimento Vai ocorrer A partir da ordem Em que eles são Acionadas As diferentes partes Do corpo Por exemplo Eu levantei Subi a mão Desci o braço Fui pro lado Desci Então eu já sei Qual é a sequência Se você fizer um gesto Parar Pra depois fazer o outro Todo mundo vai perceber Que não tá Fluindo Né O gesto Ali Não tá fluindo O passo Então É pela fluência Que os movimentos Vão manifestar O que? A emoção A expressão corporal Se caracteriza Além de tudo Como uma forma De manifestação De sentimentos E ideias Por meio Da corporeidade Corpo Fala Como já dizia o vovô Hihi E vocês pensaram Que eu não ia colocar aí A foto do Nair Naitere Ah O Naitere De plantão Aí É o tutorial Da coreografia Quem adivinha Quem adivinha Come together Vamos lá Para o nosso próximo ponto Que são os elementos Constitutivos Da música Espero que vocês Estejam acompanhando Com o módulo Viu Pelo amor de Deus Então A música Ela vai ser Composta Basicamente Né Por Três elementos Aí Que vai ser A melodia A harmonia E o ritmo Mas A gente vai ter Diversos outros elementos Mas A gente começa Por esses aí Que são O beabá Né Digamos que são Beabá Então A gente vai ter outros Como o timbre A altura O tempo A textura A forma que música Também tem tudo isso aí Mas A gente vai estudar A combinação Desses três elementos Que vocês estão vendo Na tela de vocês Venha que o som é massa Toque de timbal Então O ritmo O ritmo Vai ser o elemento Mais primitivo Da música Não sei nada De percussão Mas eu creio Que os nossos Primitivos Trabalhavam Aí já Com a percussão E vai ser Caracterizado Por movimentos Coordenados Que se repetem Alternando Entre batidas Fracas E batidas Fortes E aí Cada estilo musical Número de batidas Fortes e fracas E a duração De cada uma delas Em um período de tempo São diferentes Então o funk É uma coisa O samba É outra coisa Então os intervalos De tempo Das batidas Da percussão Vai formar Aí Qual seja O ritmo Que a gente vai estar Ouvindo Ou tocando Ou Aí se apresentando A batida O batuque Do samba Brasileiro Por exemplo Vai possuir Um ritmo fácil De ser identificado Ou seja A gente A gente já sabe Como é o samba O pé já fica Querendo Vamos lá A batida rítmica Em um surdo Ou caixa de repique É de certa forma Uma nota musical O típano Já é um instrumento Musical afinado E sua nota Vai coincidir Com a nota musical De outros instrumentos Então Para estabelecer Os padrões rítmicos É necessário Definir Quatro grandezas musicais A primeira Vai ser O andamento Medido em batidas Por minuto A segunda É o padrão De repetição Que a gente chama De fórmula de compasso Por exemplo Uma valsa É uma batida forte Seguida de duas fracas E O terceiro A terceira grandeza Vai corresponder Aos valores Das notas Que indica Quanto tempo Cada uma delas Soará Em relação às outras E a quarta grandeza É o tempo De duração De cada nota Né Aí Para quem sabe Para a estrutura Estamos falando De semibreve Mínima Semínima E por aí vai O tempo Ele divide Um trecho Da composição Que a gente chama De compasso Então o trecho Da composição Dividida ali É um compasso Vai ser Três por quatro Vai ser Quatro por quatro Vamos imaginar Uma valsa Se o ritmo É forte Fraco Fraco Forte Fraco Fraco Forte Estou me sentindo A fera Na bela Fera Percebemos Que é um padrão Se repetindo A cada batida Forte Certo Então Dessa maneira A gente identifica O ritmo Outro elemento Constitutivo Da música Que a gente vai ver Vai ser a harmonia A harmonia Ela vai ser Vai ser o que Vai buscar Combinar os sons Certo Para que eles fiquem Agradáveis Tá certo Para quem está ouvindo Então vai ser comum Considerá-la A sobreposição De notas Em uma escala Quanto mais grave Uma nota musical Mais frequências São ouvidas Simultaneamente Ao tocá-la Por exemplo No violão Os graves São as cordas Mais grossas Tá gente Lembra grave Lembra Já cantei isso Na sala Para a gente saber E a melodia São as sucessões De notas musicais A partir do equilíbrio Do ritmo E da harmonia A melodia É uma composição musical Vai se caracterizar Pela sucessão De notas musicais Certo E aí a melodia É como se fosse Um texto De um livro Que para ser escrito Vai seguir o que Regras gramaticais No caso da melodia As regras são o que A harmonia E o ritmo Uma canção Pode ou não Ter a letra Mas a melodia Fio Não falta não Viu nego Existem várias canções Sem letras Em que a melodia É o que O corpo da canção Tem dobrado De não sei das quantas Tem a valsa De não sei das quantas Tem o Beethoven De não sei das quantas Eita minha filha A música Não precisa de letra Não Claro que tem as letras Que a gente gosta De ouvir E aqui nos meus sonhos Você era linda Eu somente É mais linda ainda Nosso amor Veio de outras vidas Eu vou te amar Nas outras vidas Que virão É E Jorge Matheus A música Que tem letra Mas vamos lá Vamos para frente Agora a gente vai partir Para onde? Eita que os olhos Ficou miúdos Elementos constitutivos Do teatro Então O teatro Vai ser O nosso Nossa última linguagem Que a gente vai ver Da aula de hoje Certo? Então O teatro Ele é construído Por uma série de elementos Tá? E agora a gente vai conhecer Os elementos físicos Do teatro Que são os recursos Arquitetônicos Materiais Humanos Que vai fazer aí A arte Dessa representação Então O teatro em si Que é o primeiro ponto Que vocês podem observar aí na tela Tá pequeno Mas dá para ver Para de rolo O teatro Ele é um local Construído Para a ação dramática Tá? Então para se apresentar Né? A ação vai estar lá Vai ser representada Dos atores Para o público Então Vai compreender O palco Para a representação E as acomodações Para o público Eu quero que vocês Sempre lembrem Da Do auditório do FRB Porque Ali é um modelo De um teatro Né? Se vocês Já entraram ali Quem já entrou Lembra disso aí Ou quem já foi No cine teatro Cachoeirano também Que já é um outro modelo Que aí vocês podem até Fazer uma comparação Quando a gente for vendo Aqui as teorias Tá certo? Então No teatro Vai atuar A equipe dramática A equipe técnica Que vai se ocupar De todos os elementos Da representação aí Incluindo acessórios Incluindo adereços O palco Que é o segundo ponto O próximo ponto aí É o palco Que é a estrutura Sobre a qual São conduzidas Todas as apresentações Teatrais Então toda peça Que é montada Né? Antes Os ensaios Tudo direitinho É pra ser apresentada No palco O público Tá assistindo O que? O palco Tá certo? Então O palco Vai assumir aí As variadas formas Em função da plateia Então tipo O palco É onde acontece A apresentação Né? Por exemplo Se for um teatro formal Como ali do FRB Claro que a gente sabe Onde é que fica o palco ali Mas O palco É sempre Onde vai direcionar Os olhos do público Pra o momento Da cena que tá acontecendo Tá? Próximo ponto Vai ser os bastidores Os bastidores Vai ser o que? Aquelas laterais Que ficam ali Onde o povo Se prepara já Pra entrar A gente chama Pares de painéis Verticais retangulares Ou de madeira Ou de pano Que vai esconder Ali geralmente No auditório Não tem nada ali Pra esconder Aquelas laterais Né? Mas Os bastidores ali São aquelas laterais Que também são chamadas De pernas Que é onde a gente fica Meio que escondido Antes de entrar Próximo ponto Camarim O camarim Ah meu filho O camarim é maravilhoso O camarim é onde a gente se troca Onde a gente bebe água Onde a gente se maqueia Onde arruma o cabelo Onde bota os endereços E por aí vai Lá trabalha técnico Trabalha os atores Que se preparam E por aí vai O negócio é grande Próximo ponto É o cenário Então O que é o cenário? O cenário não É a decoração É a decoração É casa É casamento É aniversário Não Estamos falando Do cenário De uma peça teatral Então o cenário O que é que vai ter no cenário? Tudo Que precisa Caracterizar Para aquela peça Para aquela situação Ah O Chaves Por exemplo Né O cortiço ali do Chaves Lembra o Chaves da televisão? Lá vem o Chaves 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 Todos os atentos Olhando para a TV Então Ali na verdade É um cenário montado Aquela vila ali Então Aquilo é um cenário Tá certo? Então Faz a gente enxergar Aquele cenário Que ali seja uma vila Então Vai criar um ambiente Vai criar atmosfera Própria Para aquela apresentação Então Pode ter painéis Pode ter móveis Pode ter Adereços Né Efeitos luminosos Projeções Então Várias coisas Vão compor ali O cenário Próximo ponto É a Cortina A cortina Vai ser o que? Uma peça grande Geralmente De tecido Que vai fechar E abrir No auditorio da FRB Não tem Mas no cine teatro Cachoeirano Tem Aquela cortina preta Que fecha E que abre Aí terminou a apresentação Fecha a cortina Vai iniciar a apresentação Abre a cortina E por aí vai Então a cortina Ela abre Dá início ao espetáculo E ela se fecha aí No final Ou na necessidade Durante a apresentação Próximo ponto É o espaço cênico Que é a área do palco Que está ocupada No momento Com aquela representação Né Tem direita Esquerda Tem a frente Né Se você quiser Dividir várias situações No mesmo palco Você divide ali Esse é O espaço cênico Que fica dentro do palco Tá certo? E o procênio Emerson O que é o procênio? Que é o próximo ponto aí O procênio Geralmente Sabe onde tem No cine teatro Não tem Mas o procênio Tem na Na UFRB Na auditória do UFRB Tem Veja aqui A ponta do palco É meio que uma Meio que oval Assim né Meio que uma estrutura Côncova Barrigudinha Então Aquela ponta ali Né Que leva a gente Até a ponta da cena Ou mais perto do público É chamado de Procênio E público Claro que é as pessoas Que vão me assistir É as pessoas Que vão para o teatro Assistir lá Peça teatral A gente tem ainda O hall Ou foyer Que vai ser a área externa Dos auditórios Ou seja Quando você entra logo ali Na UFRB Para ir para o auditório Aquela parte do lado de fora Ali Antes da escada Onde fica o acesso De cadeirantes também Ali chama de foyer Ou hall Né No Cine Teatro Também tem É pequeno hall Logo na entrada Mas tem também Tá certo E E a iluminação A iluminação Vai ser o conjunto de lâmpadas O conjunto de refletores Que vai iluminar Tanto o auditório Quanto tudo que tiver lá dentro Tudo que for necessário Iluminar lá Para a apresentação O próximo ponto Figurino 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 vai ser o que Todas as vestimentas Que vai vestir os atores Para aquele personagem E não é só a roupa não Gente Pode ser o brinco Pode ser o chapéu Pode ser O acessório Que aquela pessoa utilizar Faz parte do Figurino Ah Tem também A equipe dramática É um drama Meu filho Essa equipe dramática O que é ela Para produzir um espetáculo É necessário O trabalho De vários profissionais Que esteja no palco Ou não esteja no palco Por exemplo O ator Ele vai estar no palco Ele vai ser O personagem Que vai interpretar Os papéis Desculpe O ator Que vai interpretar Os papéis Os personagens ali A gente vai ter Outro ponto Que é o Cenógrafo O cenógrafo Faz parte da equipe dramática Faz Ele vai projetar Ou vai desenhar Um espaço cênico Em que a história Vai acontecer Então ele que vai Arquitetar tudo O local Da passagem Da narrativa Da história A gente tem um diretor Que coordena Todos os aspectos Envolvidos No espetáculo Ele vai Decidir O elenco Vai ensaiar O elenco Vai orientar Vai aprovar O cenário O figurino Então tudo passa Pelo diretor Tá certo? A gente tem o dramaturgo Que ele é quem escreve O texto da peça Ou ele que monta A literatura Que vai ser Ensenada Tem o elenco Que claro Que são os atores Os cantores Os dançarinos Ou seja O que for Que vai atuar aí Tem o figurante Que as pessoas Que entram e saem da cena Como multidão Como por exemplo Numa escola Outros estudantes Qualquer representação De personagem Que não tiver fala Ou que for Só pra aparecer ali Por exemplo Na Casa de Papel Na última Acho que vocês não assistem Mas tipo Na última temporada Caiu um monte de dinheiro Do céu A gente tem uma multidão De gente catando dinheiro Claro que é multidão De gente Mas pelo amor de Deus Então Aquele povo todo ali Foram figurantes A gente também Tem um figurinista Que é aquele que cria Que orienta Que acompanha a produção De todos os trajes Do espetáculo teatral E o iluminador Que é aquele que vai Projetar a luz Para o espetáculo Tá certo? Ah A gente também Não pode esquecer Do ponto Que é Aquele técnico Da equipe de produção Que vai acompanhar Toda a representação A partir de um ponto Ele vai ler o roteiro Ao longo do espetáculo Ele vai ajudar os atores No diálogo Então ele ali É É um Um forço Né? Ele ali Tá oculto Mas ele é um assistente E tem um produtor Que é aquele que vai Financiar a produção Do espetáculo Chama de produção executiva Né? Fora isso A gente tem Camareira Carpinteiro Cenotécnico Contra-regra Divulgador Eletricista Maquiador Maquinista Operador de som Operador de luz Produtor gráfico E vários outros Que fazem parte Dessa equipe Dramática Aí eu trouxe pra vocês A foto do bando De teatro Olodum Né? Essa mulher aí Da esquerda Já tomei um curso De teatro com ela Também Muito massa Muito legal Lá em Salvador E É isso Beijos E faça uma boa avaliação Olha gente Vai desculpando Essas graças Porque O professor de vocês É doido mesmo Tá certo? Mas pra fazer Atividade avaliativa Vai ver aquelas Perguntas Professor Posso fazer de lápis? Não Pelo amor de Deus Como é que eu vou enxergar? Fio Sou cego Viu? Caneta preta Ou caneta azul Faz no caderno Professor? No caderno Ah professor Se você quiser imprimir Imprima Aí o que você vai fazer? Você vai mandar a foto Do caderno Do que você imprimiu Você vai mandar a foto Ou você vai escanear Tem um aplicativo no celular Certo? Que é scanner Que chama E aí você escaneia Direitinho Pra ficar bem legível Tá certo? Pra poder ler Cada resposta Feita por você Tá certo? É tudo de interpretação Você vai olhar a imagem Vai interpretar Vai falar aí Das texturas orgânicas Das texturas táteis E por aí vai Tá certo? Beijos E saudades A gente já começa Agora nessa semana Que vem A nossa segunda unidade Tá certo? Mas Já estamos juntos aí Tchau